Não é besteira não, isso aqui é fácil para resolver. Aqui só está faltando isolar. Olha o jeito que esses povos ficam com essa telha. Olha a situação. Uma telha abaixo da outra. Passaram o produto aqui que eu não sei que bosta era não. Nossa equipe voltou ao residencial Santa Edviges, em Senador Canedo, para acompanhar uma visita da Defesa Civil, que é feita na cidade pelo Corpo de Bombeiros. A gente já mostrou a quantidade de problemas que os moradores enfrentam no condomínio. Eles se mudaram para cá em setembro do ano passado. Infiltração, mau cheiro vindo do esgoto, problemas elétricos, tudo começou muito cedo. Então a gente acompanha esse trabalho de vocês aqui hoje. Pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, qual que é o trabalho de vocês aqui? É, o nosso principal objetivo aqui hoje é constatar a estabilidade estrutural da construção e também a questão dos sistemas de prevenção e combate a incêndio. O bombeiro viu de perto a situação. Na casa da dona Maria, a água que escorre pela parede entra dentro do apartamento. Tem aqui de cima. Aí a gente reclamou, falou que ia calhar. Aí toda vez, toda vez é a mesma coisa. Aí enche, a gente sai. Isso aqui enche d'água. Inclusive colocaram aqui esse travesseiro velho com esse pano aí para às vezes amortecer um pouco a água. Amortecer um pouco a água. E aí o que acontece? Aí fica aquela porção d'água e a gente vai até lá embaixo, até no primeiro andar. Várias rachaduras nas portas. Provavelmente a ausência de verga aqui. Quando você faz algum tipo de abertura em qualquer parede assim, para distribuir a carga, você tem que fazer um elemento aqui. Deixa eu colocar uma verga e provavelmente não foi colocado isso aqui. Está começando a fazer essas rachaduras aqui. Nos banheiros, os problemas se concentram. Aqui a água está descendo da laje do meu banheiro. Está vendo aqui? Isso aqui. Não tem gosto não. Uma hora a estreia vai cair. Quando chove, a água escorre aqui. Está vendo ali naquele buraquinho lá? Ela desce muita água com areia, sabe? Aí eu acho que essa água está vindo por dentro da laje, por cima da laje, porque desce muita água. Para tomar banho aqui em casa é o seguinte, banha uma, duas pessoas, fica mais de três horas para descer, para outra pessoa vir tomar banho de volta. E o cheiro? O cheiro está horrível, o hordô está horrível aqui dentro do apartamento. De acordo com o representante da Defesa Civil, não existem problemas estruturais no condomínio, mas sim falhas no acabamento feito pela construtora. Isso aí são questões pontuais que os moradores vão ter que procurar a construtora ou o responsável pela obra para tentar fazer as adequações. Nós fizemos a vistoria aqui, vamos fazer um relatório de vistoria agora, vamos encaminhar esse relatório aos responsáveis aqui do empreendimento para tomar as devidas providências. Então, vamos lá.